Aprendi que se você não consegue ser feliz com poucas coisas, não conseguirá ser feliz com muitas coisas. Pepe Mujica. Vamos lá, pessoal, nossa última aula de geometria, aula número 11. A gente vai falar agora sobre a pirâmide parte 2, a classificação delas. Beleza? Um vídeo bem curto. Elementos da pirâmide. Lembrando que na pirâmide nós temos de novo, repetindo, você que está assistindo só agora, ela é um poliedro, porque ela é uma figura em 3D, tem comprimento, largura e altura. Aqui é um poliedro que não é pirâmide, esse que eu estou fazendo lá em cima, comprimento, largura e altura. Característica da pirâmide. Nós temos lá o vértice, as arestas, que são as laterais, e as faces, que são as partes maiores. Tá bom? Bora. Classificação de uma pirâmide. Se a pirâmide embaixo tem um triângulo, correto? Se eu tenho um triângulo, o nome da pirâmide é triangular. Beleza? Elas têm a face lateral. A face, ou melhor, a base da pirâmide é um triângulo. Pirâmide de base triangular. Tá? Então, lembrando que todas as faces laterais no triângulo são triangulares. Minha pergunta é, qual é a base dessa triângulo, dessa pirâmide? É um triângulo? Então, a base, ela é. A pirâmide é de base triangular. Se eu tiver, porventura, uma pirâmide que embaixo tem um quadrado, correto? Então, ele é um quadrado. Logo, nós teremos o quê? Essa aqui lembra que ela é a pirâmide do Egito, que é um quadrado na parte de baixo da base. Logo, eu terei uma pirâmide de base quadrangular. Se eu tiver, por exemplo, na parte de baixo de uma figura, uma figura de cinco lados, que é um pentágono, nós teremos uma pirâmide de base pentagonal. Lembrando, as faces laterais de um triângulo e uma pirâmide são sempre triangulares. Se eu tiver uma pirâmide que tem um hexágono na parte de baixo, ou seja, uma figura de seis lados, qual é o nome dessa pirâmide? Pirâmide de base hexagonal. A gente vai correlacionar, para fechar aqui a nossa aula, que tipo de pirâmide que eu tenho. Triangular, eu tenho que ter um triângulo embaixo. Está aqui. Pentagonal, quadrangular, eu tenho que ter um quadrado na parte de baixo. Está aqui. Pentagonal, é aquela que eu tenho que ter uma figura de cinco lados embaixo. Está aqui. E para fechar, a pirâmide hexagonal, que tem uma figura de seis lados. Beleza? Só para a gente lembrar a classificação das pirâmides. Uma pirâmide cujas arestas laterais são perpendiculares aos planos, que contém as suas bases, é chamada de pirâmide reta. Nós temos pirâmide reta e pirâmide oblica. Correto? Que nem um prisma. Prisma reto. Vamos lá. Nós temos lá o ângulo reto, correto? Formado pela lá, aquela reta perpendicular. Nós temos as retas oblíquas, que são aquelas que são curvas. Então, nós também temos as pirâmides reta. E essa aqui é a tortinha, essa aqui é a pirâmide oblíquo. Está bom? Ângulo reto, pirâmide reta e essa aqui é a nossa pirâmide oblíquo. Beleza, pessoal? Um abraço para todos vocês. Um abraço. Um abraço.